E depois do Mandelão, eu vou te fazer um convite E depois do Mandelão, eu vou te fazer um convite Pode vir, vem cá mulher, é safadeza na suíte Boto na pepeca, te soco naquele pique 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 O Didi do pai, o cara é seu limite O Didi do baile, o cara é seu limite Boto na pepeca, te soco naquele pique 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 Tá rolando o baile igual o gatinha, te dou o meu papo Depois do Mandelão, eu vou te dar um amasso Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco O DJ do Pauli vai te dar uns amassos Pode viver com a mulher dessa fadeza no meu quarto Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tô batendo com a xereca gostosinho no meu sábado Esse é o WD, sucesso com a mulher E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite Pode vir, vem cá mulher, é safadeza na suíte Boto na pepeca, te soco naquele pique Boto na pepeca, te soco naquele pique Boto, boto na pepeca, te soco naquele pique Boto na pepeca, te soco naquele pique O DJ do baile, o cara é seu limite O DJ do baile, o cara é seu limite Boto na pepeca, te soco naquele pique Tá rolando baile igual o gatinho atidolhou papo Depois do Mandela, eu vou te dar um amasso Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco O Didi do baile vai te dar uns amassos Tu pode viver com a mulher é safadeza no meu quarto Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tô batendo com a xereca gostosinho no meu saco Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tô batendo com a xereca gostosinho no meu saco